. . . . . . . meninas amigadelas gente falando que corre o banho quer fazer motor da noite é é eu também vou arrumar um também dar umas garradinhas vez em quando não quero arrumar também fazer um amor também vez em quando fazer o que menina amor que tipo de amor ah não posso explicar eu vivo sexual não dou respeito de fazer ninguém como é menina minha vida sexual não vou falar ninguém tua vida o que sexual e essa aí como é que fala mesmo como é que na tua vida sexual babu hein se babu e continuando a conversa e sua vida sexual como é que anda anda ativa oi anda ativa com quem ah não posso explicar não anda o que menina com dois o que três homem não tem nenhum meu deus quanto mais quatro mas 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 não tem nenhum Meu Deus Mas não tinha cheiro Eu não tinha cheiro nem nada Se fosse um homem Cheiro, mano Que eu vou dar cheiro Não é o cheiro Fazendo um negro pra dormir Maravilhosa Olha o negro dela Ela vai meter a toucona dela estourada Maravilhosa Dá umas apiladinhas com a mão Pá Olha o negro, gente Tudo enganchado o cabelo Tudo baralho Então, menina Bem Agora eu vou assistir a novela dela Ela adora Eu vou sentar aqui Tira esse negócio Diz isso aqui Você tá assistindo Sua boa novela Tá linda Sim, o que é que vem na rua hoje? O que é que vem na rua hoje, Babuzete? Fortalece Encontrou algum ex Mas o que é que fez na rua, menina? Encontrou as amigas, fofocou Sério? Tá com sono? Que foi, fada? Mulher, isso é uma espinha, menina Esse gel não vai resolver, não Deixa eu ver É um caroço, eu acho Será que é um caroço? É Gente, eu tô morta Com o novo tamaco Bela Brasil Minha filha Ela deu nome hoje, viu Minha filha Ela foi comprar um salto alto Veada Ela é destruidora, viu Minha filha Ela só pra não deitar pra mim Ela foi comprar um salto Minha mississip, viu Chocada Uma coisa baísva Mas eu comprei esse preto Vai, Isis Valverde Uau Linda Deus fez eu e Isis Valverde Ele falou assim Você vai pro lado de cá, Isis Essa bica vai pro lado de cá comigo Pá E agora ela não tem uma mancha na cara, né? Ai, linda, menina Rodente certo, minha filha Não tem uma espinha Agora é pra minha cara Aí é pra mim, o dragão Aqui, as crateras, as brocas na cara Rodente torto Olha Tô com raivinha não Eu tô com raiva mesmo 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 Obrigado.